Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre hierarquia espiritual. Como será que é a formatação das linhas de trabalho e também das divindades no plano astral? Bom, vamos lá para mais essa reunião maçante com a diretoria do plano astral. Hierarquia espiritual. Muitas pessoas se preocupam com as coisas lá do outro lado, como se fosse uma repartição pública. Quem tivesse que se preocupar, quem é o chefe, quem é o superintendente, coisas do tipo. Gente, no astral não existe isso. No astral as coisas são definidas por egrégoras, ou seja, agrupamento de espíritos que tem um pensamento comum. Este pensamento comum gera uma aproximação, uma afinidade, uma sinergia, uma simpatia entre as energias desses espíritos. E as suas proximidades se dão basicamente por vontade. Por isso que quando você faz maldade, você vai com o brau. Não é porque Deus está te castigando, é porque você se afiniza com quem já está lá. Da mesma forma tem o famigerado, o vale dos suicidas, que não existe mais. Mas que também tem uma energia densa criada com aquelas pessoas que infelizmente tiram a própria vida. Dessa forma nós somos atraídos por aquilo que nós emanamos, pela frequência, pelo par energético, pela igualdade, pela energia próxima a que nós estamos vibrando. Mas todo mundo se preocupa como é repartir os cargos do astral. Acho que já pleiteando, na hora que nós desencarnarmos, é um carguinho um pouquinho mais elevado. Para isso você vai ter que trabalhar muito, é aqui no plano material. Mas vamos lá, tentar entender mais ou menos como é o meu pensamento sobre essa situação, que não é a verdade absoluta. Vou deixar aqui o link de um diagrama que nós fizemos, um organograma espiritual, sobre esta questão da hierarquia. E vocês olhem desapaixonadamente. E eu vou comentar como que eles estão mais ou menos divididos. Nós temos a questão primeira, básica, a divindade superior, o ser inefável, o Deus criador. E ele criou o mundo, o universo, tudo aquilo que existe. Isso a gente está cansado de ouvir, falar em qualquer aulinha de teologia e também lá no catecismo para quem foi católico. Só que, no caso aqui, nós temos que ter uma concepção que esse Deus é um Deus inacansável, inatingível. Que ele não está ligando muito para a gente, entre aspas. Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente tudo pode, onipresente sai em todo lugar. Isso também diz passado, presente, futuro. E onisciente sabe de tudo. Então, quando o seu espírito foi feito, ele já sabia o que você seria, já sabia as coisas que você ia fazer de errado na sua vida, já te perdoou, já sabe como você se emendou e já sabe como você vai estar lá no futuro. Então, ele não vai interferir de uma forma muito clara sobre isso. Mas você vai ter aquela sensação de liberdade. É onde a gente entra no caso do livre-arbítrio, que não é bem tão livre assim, né? Uma outra questão é que o mundo não é feito de uma forma linear. Ele é feito com ramificações, com possibilidades. Então, nós temos todas as possibilidades para optarmos nos caminhos que nós fomos. Mas é uma coisa um pouquinho mais predeterminada. Mas a gente deixa para esse papo, para o próximo pensamento sobre livre-arbítrio, quando a gente tiver vontade de falar de livre-arbítrio e cutucar esse vespeiro. Quando Deus fez o universo, ele separou as criações em duas castas distintas. Os seres atemporais e os seres temporais. Ou seja, aqueles feitos antes do tempo existir e aqueles feitos depois do tempo existir. Dentro dos seres atemporais, nós só temos os anjos e todas as castas e coros de anjos possíveis. Eles estão fora do espaço-tempo, mas podem ainda trabalhar dentro da criação. Mas são inteligências, eles não têm uma estrutura corpórea. Eles podem inspirar, eles podem nos ajudar, podem irradiar, etc. e tal. Mas eles não têm uma existência corpórea. Eles não vão se manifestar com um corpo físico. Para isso, eles usam outros intermediários. Até porque anjo, na verdade, não é um nome, não é uma entidade. E sim, uma posição. Um cargo, vamos dizer assim. Então, o anjo Rafael não é bem uma pessoa. Um anjo Rafael é o cargo que ele ocupa. É aquele que cura. É a cura de Deus. Então, vários anjos ou várias inteligências, vamos usar esse nome, podem ocupar o cargo de Rafael. O mesmo acontece do outro lado, lá na capirotagem. Mas aí já são seres temporais. Do lado dos seres temporais, nós temos a divisão da seguinte forma. Nós temos, acima de tudo, nós temos Deus como sempre. Abaixo, nós temos as almas santas, que é aquelas que se livraram da roda das encarnações e ascenderam a um patamar de plenitude e perfeição. Abaixo deles, nós temos os chamados gênios ou encantados. E os encantados podem ser divididos em éticos e não éticos, superiores e inferiores. Um elemental da terra, um gnomo, pode ser considerado um elemental e também um gênio ou encantado inferior. Ético ou não ético depende da sua estrutura. Aqueles gnomos das lendas que ajudavam as pessoas a fazerem os seus trabalhos eram éticos. Aqueles trolls ou aqueles goblins que pregavam contra as pessoas, que faziam peças, né? Pregavam peças contra as pessoas como não éticos. O Saci Pererê, por exemplo, um encantado brasileiro seria não ético, porque ele adora fazer uma traquinagem, adora aprontar com as pessoas. Nos encantados éticos e superiores, nós temos todas as divindades. E até nesse organograma, vocês vão perceber, isso foi algo que surgiu num grupo de estudos nossos, falando que eu coloquei as divindades, os deuses gregos, acima dos orixás, então eles são melhores? Não! Isso aí foi só uma categorização. Não é que quem está acima é melhor do que quem está abaixo. Não é bem assim. Isso não acontece lá no plano astral dessa forma. A gente está fazendo isso para uma compreensão, um entendimento melhor de como que é a estrutura do outro lado. Os orixás, deuses gregos, deuses sumérios, deuses egípcios, deuses indígenas, todos os deuses do mundo, eles são encantados. Os encantados, se a gente for seguir as mitologias que existem por aí, os gênios, os xerim, eles foram criados no intervalo entre a criação do homem e a criação do mundo. Entre aquele pequeno pedaço antes do homem ser criado, onde Deus deu uma respirada, entre aspas, é que foram criados os xerims. Os orixás também possuem livre-arbítrio, alguns até um livre-arbítrio restrito, e eles geralmente têm uma função na geração e no planeta, na manutenção do planeta. Nós vemos isso com os orixás, né? Os orixás não são ligados a questões da natureza, então eles têm uma função na natureza, certos domínios que eles implicam. Orixás, deuses e afins, eles não são, os encantados, enfim, eles não são oniscientes, onipresentes, onipotentes. O único que é assim é Deus inefável. Então aquela historinha de que meu orixá vê tudo, meu orixá sabe tudo, meu orixá pode tudo, é mentira. Abaixo desses encantados, nós temos as nossas próprias encarnações, as almas. E dentro dessas almas aqui, nós encontramos as almas que estão encarnadas, mas também temos as almas missionárias, que é onde entrariam os falangeiros de Umbanda, os guias que já se liberaram da necessidade do reencarne, e que estão prestando serviço para a caridade. Não só os mensageiros de Umbanda, nós vamos encontrar também mensageiros do kardecismo, do espiritismo, outras religiões, como o shintoísmo e afins. Todas as manifestações de guias e mentores das religiões afins. Ainda assim, tem uma outra questão, que são as almas penadas, que são as almas de desencarnados, que ainda não conseguiram transitar para o outro plano de vida, para o outro plano existencial, o plano astral. Eles ficam presos aqui dentro na matéria, na crosta terrestre, e não conseguem superar isso aí. Também vou deixar um link aqui de um texto, falando sobre as zonas umbralinas, as zonas de sofrimento e trevas. Entendam, eu usei as comparações. Até as zonas trevosas, a divisão dos infernos, eu usei muito o livro do... Eu usei muito o livro do Dante Alighieri, A Divina Comédia. Mas isso aqui é só uma concepção artística. É uma liberdade poética que eu tomei para fazer mais ou menos uma separação de como que estariam organizados os espíritos por afinidade. Da mesma forma, nós temos os espíritos negativados, que seriam Exus, Pombagiras e outros espíritos como Quiumbas e Eguns que se negativaram ou estão em desequilíbrio. Não estão ainda completamente libertados das questões éticas, das questões egóicas, das questões de vaidade, das questões pessoais. Ainda carregam muita paixão. Podem ser seres extremamente poderosos dentro de uma evolução intelectual, mas não são totalmente éticos e morais. Seguem sua própria ética, não são tão altruístas, sempre tem um quê, sempre tem uma pegadinha por trás das suas atividades e das suas atuações no trabalho espiritual. E por fim, nós temos lá as divindades negativas, ou os demonhão, os cramunhão, que também não são pessoas, entidades e tal. Eu já falei isso em vários textos, já tem algumas discussões lá no nosso grupo de estudo, no Espiritualidade em Estudo, que, para mim, o nome Lúcifer, na verdade, é um cargo, não exatamente uma pessoa, da mesma forma como os anjos. Então, para mim, Lúcifer é um cargo. Um cargo que foi ocupado por diversas entidades espirituais totalmente negativadas, que tinham afinidade com aquela situação. Então, nada no plano astral é estático. Tudo está em constante mudança. Nós criamos sistemas de hierarquização para que fique mais fácil a nossa compreensão. Talvez, quando nós desencarnarmos, seja totalmente diferente lá e a gente aprenda um pouquinho mais. Mas essa é a forma como eu encontrei, dentro de todas as práticas que eu tive, os estudos que eu fiz, que se tornou mais confortável para a compreensão dentro dos meus trabalhos, tanto espirituais e religiosos, quanto dos meus trabalhos magísticos, quando eu preciso fazer algum tipo de magia que envolva vários tipos dessas entidades. Então, em hierarquia espiritual, é isso aí. Pode ser que a gente esteja certo, pode ser que a gente esteja errado, pode ser que não seja nada disso. Mas o que importa é que esse é o nosso tipo de pensamento. Então, agora você também sabe como nós pensamos. Se você gostou, tem alguma coisa para comentar aí, para acrescentar, ou para criticar, ou para me xingar, tem o comentário aí, fica à vontade. A gente se vê também aqui no Papo Nem Cruza, sempre passando aqui quinzenalmente, ou quase quinzenalmente, com essa acidez gostosa que a gente sempre tem. E a gente se vê também no próximo pensamento. Até lá, gente. E aí 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 E aí